E vamos com as notícias do esporte. Campeonato Mineiro de Futebol. O Boa Esporte perdeu mais uma. Desta vez, para o Vila Nova, no domingo, no Melão. Veja os melhores momentos da partida. O Boa Esporte começou pressionando, mas sempre esbarrava na boa atuação do goleiro Guilherme. Como em futebol quem não faz toma, Leandro Cearense recebeu na linha que divide o gramado, percebeu Renan Rocha adiantado e não teve dúvidas. Bateu de longe. A bola entrou. Boa Esporte 0, Vila Nova 1. O Boa descontou com Gindre. Ele levanta a bola na área e Jefferson deixa tudo igual. Boa Esporte 1, Vila Nova também 1. No segundo tempo, Paulinho, pela meia-esquerda, campo de ataque, fez mais um. Boa Esporte 1, Vila Nova 2. É, e ainda tinha mais. De novo, Paulinho. Ele fez fila pela defesa Boveta e a bola sobrou para Zé Eduardo fechar o placar. Boa Esporte 1, Vila Nova 3. A derrota do Boa dentro do Melão não agradou aos torcedores e nem aos analistas de futebol que acompanham a equipe. É sobre isso que fala o radialista Paulo Henrique, o conhecido PH que esteve no Melão e agora participa do Jornal Cidade, analisando o que viu dentro das quatro linhas do gramado. É com você, PH. Então, pessoal, não foi dessa vez. E o Boa Esporte, hein? Que lambança, que lambança. Renan Rocha, a gente vem cobrando. Não está atuando com vontade. Tomou um frangaço ontem. Méritos do atacante do Vila Nova. E o Boa amargou mais uma derrota agora dentro de Varginha. Renan Rocha, a coisa está complicada, viu? Acende-se já a lanterna do desesperado. O Boa Esporte agora faz parte da zona de rebaixamento do Campeonato Mineiro de 2020. Uma atuação pífia. Não podemos dizer de outra forma. Não estamos para passar a mão na cabeça. Queremos futebol. Queremos vontade. Queremos garra. O Vila Nova, como não tem nada com isso, chegou, mostrou seu cartão de visita e fez o que tinha que fazer. Meteu três no Boa Esporte. Chiquinha Lagoano, passeando dentro de campo, não entrou dentro das quatro linhas. Não estou entendendo. Parece que só o torcedor e nós, analistas de futebol, é que estamos vendo o Boa Esporte dessa maneira. Sem vontade, sem querer jogar futebol. Enfim, expulsando até, vamos dizer assim, o torcedor de campo. Não adianta fazer promoções se o time dentro de campo é fraco. Ontem tive uma estreia do Bruno Galvim. Poxa, esperava muito desse menino. Perdido dentro de campo. Não entendi. Não entendi mesmo. Agora, o Boa Esporte precisa pontuar qualquer custo. Perdeu a última partida para a Caldense. Perdeu aqui agora para o Vila Nova. Quarta-feira, enfrentando a URT. A Caldense, lá em cima. É um dos times do sul de Minas? Sim, juntamente com o Boa Esporte. Mas fazendo tudo aquilo, um campeonato perfeito. Pegou o Atlético ontem, massacrou. Dois a um, dentro dos domínios do Galo Mineiro. Ganhou lá em Belo Horizonte. E o Boa Esporte? E o Boa Esporte? O que vamos fazer? Como esperar uma reação da equipe? O que fazer? Gindri, tentando fazer o que pode. Agora, acredito a derrota novamente. Medo Xavier, porque colocou o Denis. Já deu o Denis, não tem condições mais. Não dá. Todas as oportunidades dadas ao menino, não foram aproveitadas. Agora, deixar o Gindri sozinho no meio campo? Poxa, o Jefferson, uma atuação apagada, mas fez um gol. Pelo menos isso. O Boa Esporte tomou logo um sacode no início da partida. Tomou um golaço do meio campo. Um bom cobertura. Falha única e exclusiva de quem? Renan Rocha, novamente. Olha, gente. Está na hora do Nedo Xavier dar uma oportunidade ao goleiro reserva. O Renan não quer jogar futebol, não tem outra explicação. Fazendo cera quando não é para fazer. Não colocando a bola com rapidez. E agora, toma um gol como tomou, como vocês vão ver. E aí? Está difícil, hein, meu irmão? Você, de fato, já disse tudo, meu caro PH. Está mesmo muito difícil. Mas o diretor Rildo Moraes, do Boa Esporte, entende que ainda não existem motivos para maiores preocupações. Após a partida, ele reconheceu que a equipe não foi bem, mas confirmou que o trabalho está sendo feito e que Nedo Xavier permanece no comando da equipe. E na próxima quarta-feira, ainda falando em Boa Esporte, o dia 19, depois de amanhã, o Boa volta a campo aqui mesmo no Melão, às 8 da noite, enfrentando a equipe do URT de Patos de Minas, em partida que foi adiada da quarta rodada do campeonato. A URT ocupa hoje o oitavo lugar na tabela, com sete pontos ganhos. E o Boa é o décimo primeiro, penúltimo colocado, com apenas dois pontos ganhos.